Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do Criador, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Eu queria começar o vídeo de hoje mantendo a tradição, falando um pouco de livros. Queria falar sobre isso daqui, sobre fotografia da Susan Sontag, um clássico da fotografia. Eu já li esse livro umas três vezes e o grande barato é que cada vez que você lê, ele se revela um livro completamente novo. São seis ensaios, a Susan Sontag, quem não conhece, ela foi mulher da Annie Leibovitz, uma senhora retratista, uma senhora fotógrafa em si, começou na Rolling Stones e agora é fotógrafa para Vanity Fair, fotógrafa moda, retratos e tal. Fez a campanha da Disney, faz a campanha da Louis Vuitton. Se você não tem uma referência ou está precisando de uma referência para retrato, taca aí no Google Annie Leibovitz, qualquer série ou qualquer livro que ela tenha vale a pena ler. Mas eu não estou falando da Annie Leibovitz, eu estou falando da Susan Sontag, se deixar eu vou embora. Isso foi escrito em 1977, apesar de parecer antigo, mas na verdade já estava antevendo um pouco como o mundo ia ficar depois dessa revolução da imagem e como a gente se relaciona com uma imagem. É um livro que deveria ser, junto de outros livros, eu vou falar aqui em outros vídeos também, um pouco no livro de sua cabeceira. Vale a pena ler e reler e pensar um pouco nesse pensamento um pouco mais crítico da Susan Sontag. Fica aqui a dica, você vai gastar umas 40 pratas, tem em qualquer loja, tem em qualquer livraria que você conheça e vale a pena. Sobre fotografia, Susan Sontag. E no vídeo passado eu falei sobre uma regra bem antiga, que foi um pouco esquecida, que era a Sunny 16 ou o Ensolarado 16. Quem não viu aqui, o vídeo vai passar aqui, eu sugiro que você pare rapidinho e veja o vídeo. Mas eu falo rapidamente que caso o seu fotômetro quebrasse, ou você tivesse alguma dúvida sobre a exposição que a tua câmera estava indicando, uma boa forma de você abordar essa exposição. Eu não gosto de falar a palavra regra, porque parece que é forçado. E no vídeo mesmo eu já falo que a regra não é tão fixa assim, você teve que fazer uma adaptação para o clima quente como o Rio de Janeiro. Mas eu esqueci de falar uma coisa importante. A regra é muito fácil. Caso o fotômetro quebre, ou você não saiba a exposição, você coloca f16 na tua lente e num dia claro, quente, céu aberto como hoje, você colocaria a velocidade mais próxima do seu ISO. Para climas temperados isso funcionava, mas para climas quentes como o brasileiro, para países tropicais como o Brasil, você tinha que fazer uma leve adaptação e aumentar um pouco a velocidade do obturador para 1,250. E aí é que a porca torce o rabo se você quiser usar o teu flash. Caso você quisesse usar o teu flash num dia ensolarado como esse, você vai ter que se contentar com uma exposição de f16 com 1 sobre 250. Ou seja, se você pegar uma modelo e levar para uma praia para fazer um ensaio no meio da tarde, ou no início da tarde, ou agora, uma hora da tarde, você ia ter que se contentar com uma grande profundidade de campo. Porque tanto o teu flash de máquina, esse aí que fica em cima da câmera, quanto a tua tocha de estúdio, elas iam travar em 250, ou dependendo da tua câmera, e até menos que isso. As Nikons, eu estou usando uma Nikon aqui para gravar esse vídeo, boa parte das velocidades de sincronismo giram em torno de 1,250 do segundo, mas algumas Canons e outras máquinas reduzem essa velocidade para 1 sobre 125, 1 sobre 160, ou 1 sobre 180. Você teria que usar aberturas mais fechadas ainda para compensar isso, e se contentar com uma grande profundidade de campo. O que normalmente não é muito bem-vindo quando você está fazendo um ensaio de moda, um retrato, um ensaio de casal, seja lá o que você queira fazer, que não pode ter uma grande profundidade de campo. Isso é verdade. Até hoje, as câmeras mais modernas, elas travam a velocidade de 1,250. Você não consegue aumentar justamente para que as sombras da cortina não apareçam. Se você nunca viu esse efeito, dá uma olhada na foto que eu vou colocar aí agora. Você viu que aparece uma margenzinha preta, é a sombra, é a luz batendo na cortina que já está avançando, o quadro não fica mais aberto. Tem outro vídeo que vai aparecer aqui também sobre a velocidade de sincronismo, o que é a velocidade de sincronismo, vale a pena dar uma olhada. E você apareceria com essa sombra aqui, conforme você fosse aumentando a velocidade, maior essa sombra ia ficando. E essa era uma razão para o fotógrafo criticar o flash, esse flash portátil. E esquecendo também que os flashes de estúdio, os mais simples, atualmente os mais modernos e também os caríssimos, já sincronizam em alta velocidade. E o fotógrafo criticava o flash, abandonava o flash, pô, isso é um saco, isso é um horror e tal, não sei o que. Abandonava o flash e começava a usar difusores, butterflies em cima da modelo, rebatedores ou bandeiras também para controlar a luz. Isso era verdade e realmente isso era muito chato nos flashes mais antigos, mas ali por volta de 1990, 1980, até um pouco antes já mesmo, Minolta já tinha esse sistema bem mais cedo que isso. Eu lembro de já ter uma máquina ainda em 1980, acredito eu, que já tinha essa tecnologia. Mas hoje em dia já é possível sincronizar em alta velocidade. E é exatamente nesse momento que a sincronia em alta velocidade mostra todo o seu valor. Muita gente acha que só porque eu estou falando que eu estou sincronizando em alta velocidade, que serve para congelar movimentos, quando na verdade você vai ver que paradoxalmente, se você fotografa com o flash em alta sincronia de velocidade, em velocidades muito altas, a foto mostra mais movimento do que se eu estivesse fotografando em 1 sobre 250 do segundo, que é a velocidade de sincronismo dessa câmera que eu estou usando, uma Nikon. Hoje a gente já consegue com uma boa parte dos flashes da Nikon, Canon e de outras máquinas também, você já consegue, já existem até rádios que tem a mania de os Xing Lings mais baratos abaixam a velocidade de sincronismo, mas alguns rádios um pouquinho mais caros já conseguem também sincronizar em alta velocidade e algumas marcas chinesas também já tem essa capacidade. Como eu falei aí que ela mostra o seu valor, porque em vez de congelar o movimento, você vai poder fazer fotos com pouca profundidade de campo e grande velocidade do obturador. Tem um leve problema e é a razão também, nem tudo é perfeito, o sistema é muito bom, mas tem uma pequena falha, porque como é que funciona o obturador normalmente? São duas cortinas, uma abre, a luz do flash pipoca, ilumina a cena e a segunda cortina do obturador fecha, fechando o quadro e cessando o contato da luz com a luz do flash. Chega uma determinada hora que a velocidade, uma determinada velocidade na verdade, que o quadro inteiro não consegue ficar mais aberto. Quando a primeira cortina zarpa, parte, a segunda cortina já está partindo também. Você não fica com o quadro inteiro, mas você fica com uma fresta. Quanto maior é a velocidade que você está usando, menor é essa fresta. O seu flash, numa tecnologia assustadora, consegue calcular quantas vezes essa fresta se multiplica, passa pelo obturador. Ele utiliza uma matéria que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, para calcular alguma coisa ali em 36 milímetros de largura, é fácil para ele, para ele o obturador está parado. Então ele calcula quantas vezes aquela fresta vai se repetir no obturador, e em vez de disparar, de ligar a lâmpada uma vez só, vamos supor que ela se repetisse seis vezes, ele liga a mesma carga, ele liga um sexto daquela carga aqui, dois sextos aqui, três sextos, quatro sextos, quinto sextos, seis sextos, e quando você vê, a tua imagem está iluminada por seis faixas de luz, que se casam milimetricamente, mais ou menos como se fossem camadas do Photoshop. Quando você olha a foto resultante, você tem seis camadas iluminadas pelo seu flash, que ficou aceso durante um tempo, e ficou apagando e acendendo durante o tempo de exposição da foto. Esse problema faz com que, como ele está reduzindo essa carga, você precisa aproximar o teu flash do motivo. Você vai ver que conforme você vai aumentando a velocidade, você não vai conseguir mais usar o teu flash a quatro, três metros, mesmo em carga total, você vai estar com o teu flash ali, não sei, não sei aqui de cabeça, mas você vai estar usando o flash muito próximo da pessoa. Dá uma olhada, essa foto já apareceu aqui, uma foto daí de Silva, onde eu estou fotografando a 70 centímetros do rosto dela, num dia ensolarado, e eu estou usando uma velocidade em torno de... A exposição está 2.8 de abertura, e a velocidade 1.600 do segundo, se eu não estou enganado. Então, isso é mais um apelo para você usar o teu flash com consciência, o teu flash hoje consegue vencer todos os problemas que você vai enfrentar em qualquer coisa que você faça, newborn, gestante, ensaio, casamento, moda, qualquer assunto que você queira fotografar, o teu flash portátil de mão, desde o modelo mais simples até o modelo mais avançado, já consegue vencer todos os problemas que você vai enfrentar. Eu espero que você tenha curtido, e se você quiser aprender fotografia da melhor forma possível, ou seja, da certa, da correta, vem aqui para o criadouro, as aulas online presenciais comigo, não vai ser através de um vídeo, você vai poder trocar comigo pela internet, 26, 28 e 30 de setembro. 26 e 28 durante a semana à noite, de 7 a umas 10 e pouco, e dia 30 de setembro é um sábado, a gente vai fotografar com uma modelo, vocês vão poder me acompanhar fotografando em alguns ensaios, em algumas situações aqui que vão abordar, desde a fotografia mais simples até a montagem de um estúdio portátil que você vai poder usar em qualquer lugar do mundo. Então anota aí na agenda, 26, 28 e 30 de setembro, turmas especiais online, presenciais aqui comigo, você vai poder debater pouquíssimos alunos, vai ser uma troca intensa, então não deixa passar essa oportunidade, as inscrições vão aparecer aqui ou na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço, espero que você tenha curtido, e você já sabe, qualquer dúvida de fotografia ou iluminação, escreve para mim que eu te respondo todas as perguntas que estão chegando, eu estou respondendo, renatorochamiranda, arroba gmail.com, ou me procura nas redes sociais, Renato Rocha Miranda, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Eu fico por aqui, boa luz e boa sorte! Então, viscais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto